Nós vamos agora ver uma reportagem sobre um adolescente que poderia ter participado da morte de um motorista aplicativo. O Felipe Reis vai trazer uma reportagem onde o coordenador do DHPP, Francisco Costa Barreta, disse em entrevista ao repórter Felipe Reis que um adolescente participou da morte do motorista aplicativo Marcos Venício, vítima de um latrocínio em Teresina, capital do Piauí. Vamos ver. O DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, está próximo de prender os dois assaltantes responsáveis pela morte do motorista de APP, Marcos Venício Cordeiro Silva Filho, executado com um tiro na semana passada. O DHPP já sabe que um adolescente participou do latrocínio onde a vítima foi o motorista de aplicativo. Os dois homens ainda estão foragidos. O delegado Barreta, coordenador do DHPP, nos concedeu uma entrevista e falou sobre o andamento do inquérito. Há identificados dois indivíduos que participaram, inclusive um dos participantes é um adolescente. E nós estamos trabalhando justamente para prendê-los e aprender e levar ao poder judiciário, mostrando à sociedade a nossa resposta satisfatória e adequada. Quer dizer, delegado, que naquelas imagens, além dos dois assaltantes que aparecem, um adolescente também está envolvido no latrocínio? Eu estou lhe dizendo que lá tem dois assaltantes. Você vê, você não difere na imagem a idade. Estou lhe dizendo que um dos homens, um dos indivíduos que agiram naquela conduta criminosa é adolescente. Está aí, ó. Mais uma afirmação do delegado Francisco Costa Barreta. E eu volto a bater na tecla. Vou bater aqui, ó. O que que acontece nesse Brasil, rapaz? Que as pessoas não entendem que bandido é bandido. O camarada com 16 anos de idade já pode votar, mas ele não pode ser punido. Que absurdo é esse, rapaz? Eu já tenho uma visão diferente, tá? Eu acho que se um garoto de 13 anos de idade pega uma arma e mata, ele cumpriu um crime, ele precisa cumprir uma pena. Ah, mas ele só tem 13 anos. A culpa é da sociedade. Porque ele não teve oportunidade. É porque não matou seu pai. É porque não matou seu irmão. Porque se matar alguém da sua família, você muda de opinião. Não é? Porque infelizmente você é egoísta. Você só pensa dessa forma se passar, se sentir na pele. É muito fácil falar estando de fora. Agora, vai falar pra uma mãe que perdeu uma filha. Vai falar pra um pai que perdeu um filho. Essa historinha. É brincadeira não, viu? Difícil. E ó, tem outro ponto, tá? De ontem pra cá, houve dois casos, né, de sequestro, sendo que um desses casos, foram um seguido, o mesmo criminoso cometeu os dois crimes, até o momento, a pessoa não foi encontrada. E os dois, as duas vítimas, motorista e aplicativo. Nós vamos colocar agora aqui um áudio que narra todo o fato. Coloca aí. Rapaz, eu tô com um parceiro aqui, ele vai dizer aqui como é que foi. Chamaram a corrida pra onde? A padaria, bom sabor aqui, diferente do que é da praça do Monte Oreb. Uma menina chamou aqui pra eles. Os caras estavam aqui, era de mochila, com fada aqui de trabalhador. O destino era a parte do sol, aqui depois do Redonda. Chegando lá, os caras que me abordaram, me amarraram, colocaram a camisa que foi na minha cabeça. No arroz seguinte, eles abordaram, foi um senhor aqui pra tomar o celular, não conseguiram. O senhor saiu correndo. Aí me pegaram, me levaram pra Taboca, me obrigaram a chamar um Ubi com o meu aplicativo, só que não foi Ubi nenhum pra lá. Aí fizeram eu ir pra escola do São Sebastião. Do Todo Santo. Do Todo Santo, chegando lá. Eu chamei três aplicativos com o meu celular, chegaram lá em frente, que cancelaram. Me levaram logo mais pra praça do Novo Milênio. Chegou lá, fizeram que eu ficasse sentadinho entre os dois, no banco aqui da praça. E fizeram que eu chamasse outro Uber. Aí era um Iares Prata, todo equipado. Qual o nome do motorista? Bruno. Aí eles falaram, ó, quando o carro chegar, tu pega na minha mão e me dá um abraço. E tu manda a mensagem, dizendo que nós somos teus trabalhadores. Olha, nós estamos recebendo mensagem aqui dos telespectadores que estão acompanhando o programa e ouvintes. A Silena fala, as blitzes são mega importantes. E a fiscalização também. Estrutura para o trabalho dos policiais, como essas novas viaturas e helicóptero. E que seja nos quatro cantos de Teresina, na capital do Piauí. Aqui uma outra mensagem também do telespectador, mostrando as ruas do Parque Vitória. A população pede socorro. Nós vamos aqui, aguardando a sua mensagem, conversando com cada um de vocês, no 86-2107-3003. Eu quero trazer agora a fala do Érico Luiz, que é o representante dos motoristas e aplicativos. Coloca aí, por favor. A gente já colocou em todos os grupos, em todas as nossas redes sociais, informações sobre esse motorista que segue sem nenhuma informação do paradeiro dele. É uma situação muito gritante. Essa questão da violência. Você viu que a semana passada um motorista foi assassinado. Depois desse assassinato já aconteceram vários assaltos. E agora esse sequestro seguido de outro sequestro. Vocês chegaram a conversar com o motorista do primeiro sequestro? Ainda não. As informações que a gente tem é só via WhatsApp. Eles mandam essas informações para nós. E a gente está aguardando aí, o mais rápido possível, que esse motorista que está desaparecido coloque informações dele vivo e tranquilo. Porque é uma situação que passa para toda a nossa categoria. É um medo constante. Muitos motoristas estão com muito medo de trabalhar à noite agora. Vocês chegaram a ter algum tipo de informação se a polícia militar foi acionada, tanto para atender a primeira ocorrência quanto essa segunda que o motorista segue desaparecido? Sim, a polícia militar foi acionada, inclusive na recuperação do segundo veículo. Ele já foi recuperado, o segundo veículo. Nós aguardamos essa informação agora do motorista, que fé em Deus vai ser encontrado bem. E só para complementar as informações em relação a essa problemática da violência, nós aguardamos esta semana que o governador nos receba. Há uma promessa vinda do governo do Estado para que o governador Rafael Fonteles, bem como o secretário de Segurança, nos recebam para que a gente possa apresentar encaminhamentos de um plano de segurança para que a nossa categoria não seja esse alvo constante da criminalidade. Olha, a reclamação do Érico é pertinente. A gente só precisa botar os pingos nos íons, né? Obviamente, não são eles que têm que dar a diretriz dos planos de segurança. O que tem que ser feito, na verdade, e não depende da Secretaria de Segurança Pública, isso depende dos nossos deputados e senadores, é fazer com que esses criminosos que reiteram no crime não reiterem mais. E só existe uma forma, meu amigo. Aliás, existem duas, né? Mas no Brasil não pode, não existe pena de morte, né? Então, só existe uma forma, né? De você fazer com que esses criminosos não reiterem no crime. Que eles sejam mantidos na cadeia. Mas no Brasil ninguém fica preso, meu camarada. No Brasil ninguém fica... Os deputados e senadores ficam chateadinhos quando eu falo isso. Já entrevistei vários deputados. E eles sempre me dizem a mesma coisa. Renato, quando a gente quer colocar um projeto de lei voltado à segurança pública, não é colocado em votação. Aí tem que saber o porquê. Alguém tem que explicar o porquê. Porque eu, se eu fosse deputado federal e o camarada, não quisesse colocar em votação um projeto de lei de segurança pública, algo que é bom pro povo, eu ia pras redes sociais, pra televisão, pra tribuna e esculhambava o cara. Jogava no ventilador. O que adianta estar ali pra fazer de conta? Brincadeira, rapaz. Difícil, viu?